Olá a todos, que seja uma tarde de bênçãos, meus queridos e meus queridos alunos do sexto ano. Quero mandar um abraço bem apertado para os meus alunos lá do Parque Tararé. Você, meu aluno aí, do sexto A ao sexto D, sinta-se abraçado pela professora Eunice. E hoje, o que nós vamos trabalhar nessa aulinha do sexto ano de hoje? Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior. Lembram que na aula passada a gente deu início a esse conteúdo que é sobre o feudalismo. Dentro desse tema de feudalismo, nós vamos trabalhar sociedade, cultura e religião. Na aula anterior, a gente deu início a essa temática e hoje a gente vai dar continuidade. Qual a habilidade que nós vamos ver hoje? Nós vamos trabalhar a habilidade F16. E qual o objetivo dessa habilidade? Ela vai comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização de trabalho e de vida social. Então, a gente vai ver um pouco da sociedade que se formou durante o período medieval. A gente vai ver as relações interpessoais entre esse grupo e as formas de trabalho desse grupo social. Como é que era a relação entre eles em relação ao trabalho. Então, essa é a habilidade de hoje. Então, pegue o material de vocês, gente. Olha, pegue o material e identifique o tema da aula de hoje. Pegue seu livro de história e busque se concentrar para a nossa aulinha. Então, a princípio, nós vamos ver como se formou esse período medieval. Só para a gente relembrar o que a gente falou na aula anterior. Na aula anterior, a gente viu a formação dos reinos dentro desse contexto de Idade Média. A gente trabalhou o Reino Carolinjo e o Reino dos Francos. Nós vimos como é que esse grupo se formou. A gente falou um pouco da ruralização da sociedade, da queda do Império Romano, que propiciou a formação desses reinos, a sua ruralização, até se formar esse contexto aqui, social, político e econômico, que é o feudalismo. Então, essa Europa medieval, ela se formou através de um longo processo. Ela não aconteceu de um momento para outro, como você já sabe. Foram uma série de fatores que contribuíram para que elas se formassem. Então, elementos contribuidores, né? É uma junção entre grupos romanos, germânicos e religiosos que se fundiram e formaram essa estrutura política e econômica social, que nós chamamos de feudalismo. Elementos romanos, agregados a elementos germânicos, formaram esse contexto de feudalismo. Dos romanos, foi herdada aqui a vila, que são os feudos, o colonato e o cristianismo. Inclusive, o cristianismo vai ser a base solidificadora desse sistema social aqui, que é, no caso, a igreja católica. A igreja católica, ela vai ser a pedra angular desse sistema social dentro desse contexto de feudalismo. E dos germânicos, esse novo sistema herdou o comitatus, o benefício e o direito consuetudinário. Então, esses dois elementos, esses dois grupos unidos vão formar, vão favorecer para que se formasse esse período medieval que a gente chama de feudalismo. O feudalismo. Para a gente trabalhar o feudalismo, é interessante a gente dar um conceito, facilita muito o entendimento. Cada livro, ele vai trazer um conceito diferente. O livro que a gente está utilizando para trazer esses conceitos, para trazer essa base teórica, é o livro do Alfredo Boulos Júnior, História, Sociedade e Cidadania. Então, qual é o conceito que ele coloca para a gente de feudalismo? Ele coloca que o feudalismo foi uma organização econômica, porque também é um processo econômico, um processo político, social, baseado na posse da terra. Então, o elemento caracterizador, fundamentador, dentro desse contexto aqui, vai ser a terra. A terra vai ser o elemento que vai conceituar esse sistema político-econômico-social, que é o feudo. Aqui é uma representação do que seria o feudo. Então, esse período, ele predominou toda a Europa Ocidental, até a Baixa Idade Média. Lembrando que esse sistema aqui, corresponde somente à Europa. Enquanto isso, a América, ela tinha um outro desenvolvimento. A parte oriental, ela tinha um outro desenvolvimento. Inclusive, enquanto estava ocorrendo esse período do feudalismo, estava acontecendo ao mesmo tempo, o Império Bizantino, os muçulmanos também estavam se desenvolvendo, dominando aquele território do Mediterrâneo. Então, aqui é exclusivamente dentro da Europa. Depois da desintegração do Império Carolínsico, que foi o que a gente trabalhou na aula anterior, os reis, eles vão perder o seu poder. Então, aqui vai haver uma fragmentação do poder político, onde cada feudo vai ter alguém dominando, vai ter um cavaleiro dominando. Se não é um cavaleiro, vai ser um rei que vai dominar esse território. Então, não vai ter um poder político centralizado. Uma das características aqui desse período feudal é uma política descentralizada. Olha, há uma necessidade dentro desse contexto de defender os territórios, já que agora os territórios são formados por feudos. Então, aqui vai surgir aquele elemento da sucerania e vassalagem que a gente colocou na aula anterior. Lembrando que na aula anterior a gente já falou sobre o sucerania e vassalagem, onde o senhor sucerano, ele dô um território, uma faixa de terra, e o vassalo, ele tem a obrigação de desenvolver aquele feudo, desenvolver a agricultura e proteger aquele local. Então, era assim que ocorriam essas relações sociais. Os reis, geralmente, eles fazem muitas alianças aqui, para eles poderem se proteger. Até porque aqui é um momento que ainda está havendo muitas guerras dentro desse território, ok? Vamos prosseguir com a nossa aulinha. Trouxe aqui, para facilitar o entendimento de vocês, para ser mais pragmático, características norteadoras desse sistema. Um elemento central que caracteriza esse período feudal é o enfraquecimento do poder do rei. Então, o rei aqui não tem aquele poder centralizador, onde ele vai unir todos os territórios. Não, o poder aqui é fragmentado. Cada feudo, ele vai ter um senhor que vai dominar aquele território, onde cada feudo vai ter um senhor responsável por desenvolver a sua moeda, a sua lei. Nem as leis, elas não são unificadas. A lei aqui, ela é constitucionária, onde é por boca, é uma lei que vai se passar por meio de tradições. Então, são elementos que foram herdados dos povos germânicos. Uma outra característica do feudalismo é o laço de dependência pessoal, que é aquele sistema que eu coloquei para vocês, de sucero nível salário. A economia, a economia aqui, ela é baseada na agricultura, na produção artesanal. E essa agricultura aqui, ela é para subsistência. As pessoas, elas não vão acumular aquele espólio, o que eles vão desenvolver dentro dessa agricultura, não vai ser para vender, vai ser para consumo local daquele território do feudo. E todas as necessidades que eles precisarem desenvolver, é dentro do feudo. Se eles precisam de uma ferramenta, ou precisam de uma produção artesanal de uma roupa, por exemplo, é dentro do próprio feudo. Poucas são as coisas que eles compravam fora dos feudos. Uma outra característica é a consolidação da igreja católica. Aqui a igreja católica, ela vai se fortalecer dentro desse contexto. Então, ela vai ser uma grande organização. E não é somente uma organização religiosa. Ela é política e econômica também. Até porque a igreja, nesse período, ela vai adquirir grandes extensões de terra. Ela vai ser detentora de extensas faixas de terra dentro desse período. O senhorismo. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre essa divisão do feudo. Aqui a grande maioria dos livros de história, acredito que o seu, também tem essa divisão. Nós trouxemos uma exemplificação do que seria um feudo. Geralmente, dentro do feudo, tem a casa do senhor, que geralmente é um castelo. A grande maioria da população que vivia na Europa, principalmente aquelas com um grande poder aquisitivo, morava em castelos. Então, aqui dentro desse manso senhorio, tinha um castelo. Que dentro desse espaço aqui, funcionava um manso senhorial. Havia um manso servil e havia um manso comunal. A gente vai ver o que significa cada uma dessas divisões. No manso senhorial, é o local da residência do senhor, como vocês já observaram, que é o castelo. O manso servil é o local onde ficavam os camponeses, a produção dos camponeses. Onde eles viviam, desenvolveram a sua agricultura, compartilhavam entre si e haviam as terras comunais. As terras comunais, que é o manso comunal, é aquela terra comum, tanto para o senhor, quanto para os servos. Aqui eles podiam caçar, eles poderiam compartilhar desse território comumente, tanto o senhor, quanto os servos. O senhorio. Dentro desse senhorio, como eu coloquei para vocês, como era uma sociedade que o desenvolvimento econômico era um desenvolvimento de subsistência, quase tudo se produzia dentro desse senhorio. Aqui eles diziam que se fosse uma produção de alimento, era dentro do território. Se fosse uma produção artesanal, tudo era dentro do território. Poucos eram os produtos que eles consumiam de fora. Então, o que eles produziu dentro desse senhorio? Roupas, produziu alimentos, ferramentas e tecidos. Então, todas as necessidades básicas, esse grupo aqui, eles consumiam e produziu dentro do feudo. O senhorio é o mesmo feudo, viu gente? Pois é isso gente, e agora nós vamos falar sobre a sociedade feudal. Um dos elementos bem interessantes dentro dessa sociedade, é ver como está organizado cada grupo. Observem essa imagem. Por essa imagem você consegue adivinhar quem são os personagens. É basicamente personagens. É muito interessante. Você, meu aluno, né, que gosta de assistir muitos filmes, muitos desenhos, até medievais, acredito que já percebeu quem são os grupos que fazem parte aqui dessa cena. Então, se você está assistindo essa aulinha pelo YouTube, dê um pause, vá lá pesquisar lá no seu livro, para ver se você identifica quem são esses personagens. Você observa que tem alguém aqui de armadura, né? Quem era o grupo que usava armadura, né? Se questione, qual era o grupo aqui que usava armadura? Aí você observa que do lado direito, tem um outro grupo que está com uma enxada na mão. Então, isso já te traz uma perspectiva de quem é esse grupo. Então, se desse lado direito aqui, desse lado direito, tem alguém com a enxada, eu posso pensar que são os trabalhadores. No meio tem alguém com armadura, eu posso imaginar que talvez sejam os cavaleiros. E esse outro lado esquerdo, quem seria? Então, que terceiro grupo social seria esse? Esse terceiro grupo aqui, ele representa a igreja católica. Então, esse período é o período onde a sociedade vai ser dividida em uma espécie de tríade, onde nós vamos ter no topo dessa sociedade a igreja, que você vai ver já já essa pirâmide. Depois da igreja católica, nós vamos ter a nobreza. E na base da sociedade, como a grande maioria das sociedades antigas que você, meu aluno, acompanhou, você viu que quem está nas bases são os trabalhadores, são os servos, são os escravos. Então, vamos agora observar a composição de cada grupo social. Então, como você observou naquela imagem, a gente já explicou um pouquinho quem fazia parte de cada um daqueles grupos sociais. E aqui eu trouxe uma pirâmide que ela representa bem essa sociedade daquele período. A grande maioria das sociedades antigas são sociedades piramidais. Como assim, professora, sociedade piramidal? É porque vai ter um grupo que sempre vai ficar na base, uma no meio, uma no topo. E geralmente vai se afunilando ou se alargando nas bases. Então, aqui no topo dessa sociedade, a gente vai ter o clero. O clero é representado pela igreja católica, são os grupos que oram. No meio dessa pirâmide, desse grupo social, a gente vai ter a nobreza, que são os reis, são os nobres, são os cavaleiros. Então, são o grupo que luta também. E na base social, nós vamos ter os servos, que são os grupos que trabalham para sustentar esses outros dois grupos. Então, como vocês viram, os clérigos são os que oram, os nobres são os que guerreiam. E os trabalhadores são os que desenvolvem as atividades econômicas do período. E nesse período aqui, era até vergonhoso. Existe uma mistificação de que o grupo que trabalhava mesmo com a terra, ou que desenvolvia uma atividade braçal, era visto até como algo preconceituoso. Então, essa nobreza aqui, ela não trabalhava. Ela tinha pessoas responsáveis para desenvolver as atividades dele, principalmente se fosse uma atividade manual. Vamos trabalhar aqui o primeiro grupo, que é o clero. Na próxima aula, a gente vai trabalhar especificamente sobre esse grupo aqui, que é formado pelo clero. Nós vamos trabalhar sobre a igreja católica. Então, a gente vai ver mais aprofundadamente cada um desses elementos que compõem esse grupo. Eu trouxe aqui uma imagem que representa o clero. Então, o clero era formado pelo papa, pelos bispos, abades, monges e paróquias. Então, todos aqueles que faziam parte da igreja, eram representados aqui dentro desse grupo do clero. Então, muitos clérigos aqui, aqueles grupos que faziam parte do clero, possuíam grandes extensões de terra. Então, eles eram ricos de um poder aquisitivo. E o fato de eles terem esse poder aquisitivo, fazia com que eles também tivessem um poder político. Então, a igreja passou a ter uma grande participação política aqui, inclusive na decisão e na nomeação de reis também. Por quê? Porque ela possuía esse poder, não somente religioso, mas também possuía esse poder político. Então, no século X, a igreja era dona de quase um terço de toda a Europa. Por conta disso, porque a grande maioria das pessoas que faziam parte do clero, doava essa riqueza, ela não ia para a família. Quando um membro adentrava nessas ordens aqui, se eles possuíam algum poder aquisitivo, toda a sua herança ia para a igreja, não ia para a família. Então, assim, a igreja foi acumulando essas riquezas. Então, um outro grupo que eu trouxe para vocês vão ser os trabalhadores manuais, que vão desenvolver atividades que são menos indignas, que são os servos. Então, aqui, geralmente, esses servos, ele desenvolveu atividades tanto na agricultura como no artesanato, participavam também de desenvolvimentos voltados para... Você vai cortar isso, né, Cláudia? Eu estou falando de um slide que não corresponde à minha fala. Então, aqui, esse segundo slide que a gente está trazendo para vocês é o do grupo dos nobres. Geralmente, esses nobres se ocupavam mais das guerras, das caçadas e dos torneios. Geralmente, suas competições eram competições bastante violentas. E como eu falei ainda há pouco, esses nobres aqui, eles não desenvolveram atividades manuais. Eles consideravam atividades indignas. Então, aqui, essa imagem, como vocês estão observando, já difere bastante daquela imagem anterior. Ela representa pessoas trabalhando no campo, como vocês observam. Isso aqui representa um calendário daquele período. Cada imagem dessa representa um mês do ano. Então, essa imagem que eu trouxe anteriormente para vocês, eu volto aqui. Ela representa o desenvolvimento econômico do período, mostrando bem quais eram as atividades voltadas para esse grupo social, que são os servos. Então, aqui, basicamente, a economia deles era voltada para a agricultura e é uma agricultura de subsistência. Ou seja, era uma produção para o consumo. Ela não era uma produção para a venda. Então, esse grupo dos trabalhadores que ficava na base social desse período, como eu coloquei para vocês, era representado pelos servos, vilões e escravos. A gente pensa que dentro desse período da sociedade feudal, que não haviam escravos, mas haviam escravos sim. Vamos entender como é que era esse processo de escravidão. Já, já chegamos lá. Então, os servos eram trabalhadores dependentes e eram os servos que não tinham a liberdade para sair daquela terra. Esses servos eram chamados servos de gleba. Eles não tinham a posse da terra. Lembrando isso que esse servo aqui, ele trabalhava nas terras dos seus senhores. São chamados senhores feudais, que eram os donos daquelas terras. E eles não tinham a liberdade para poder sair daquele território. Eles trabalhavam ali e tudo que eles produziam, uma parte daquela produção, também era voltada para o seu senhor. Então, aqui esse servo que não poderia sair dessa terra, é como se fosse um escravo. E ele é chamado de servo de gleba. Um outro grupo de trabalhador, que é o vilão. Já é vilão no sentido de trabalhar em vilas, viu gente? Então, os vilões eram trabalhadores livres, que cultivavam pequenos lojas de terras. E muitos desses lojas de terras eram de propriedades, eram pequenas propriedades que pertenciam a esse grupo aqui. Então, pequenos proprietários de terras eram chamados de vilões. E o terceiro grupo aqui é os escravizados, que é aquele grupo que eles não tinham a posse da terra, pertenciam a alguém. Isso aqui ainda é resquício da sociedade do período romano. Lembrando que dentro daquela sociedade romana, um dos principais elementos que assegurava a riqueza daquele grupo ali, era justamente a escravidão. Então, no início da formação desse período feudal, ainda existiam escravos. Obrigações do servo. Quais eram as obrigações desse grupo social? Esse grupo social de servos aqui, eles tinham determinadas obrigações. Aqui eu trouxe uma imagem que representa um grupo de servos dentro da produção comunal. Aqui eu trouxe as principais obrigações dos servos. Eles tinham a obrigação com a coveia, com a talha, banalidade e mão morta. Então, para poder vivenciar naquele local, eles tinham que pagar uma determinada porcentagem, não em dinheiro, mas em produção. Se eles quisessem usar as ferramentas, teriam que pagar através da produção. Até no momento da morte, eles também teriam que pagar. Então, a primeira obrigação desse servo aqui é a coveia. Como é que funcionava a coveia? Esse servo, ele trabalhava determinada quantidade por semana para o dono daquela terra. Porque o servo é diferente do vilão. O vilão, ele tem a sua própria propriedade. O servo, não. Ele é dependente daquela terra. Ele trabalha e mora de favor na terra de alguém. Então, ali, para poder viver ali, metade da sua produção vai ser para o dono daquelas terras. E, consequentemente, além de dar parte da sua produção, ele tinha que trabalhar alguns dias por semana para o dono daquela terra. Então, esse tipo de obrigação era chamada de coveia. Talha. O que é a talha? Obrigação de dar ao senhor 30% ou 40% de tudo que ele produzia dentro daquele manso servil. Então, além de trabalhar para o senhor, tudo que ele produzia, como eu coloquei para vocês, 30% ou 40% ele tinha que dar para o senhor, para o dono daquele feudo. Uma terceira obrigação, banalidade. Se ele quisesse produzir no moinho, ele tinha que pagar pelo moinho. Se ele precisasse usar uma charrua, que é um objeto que eles utilizam para arar a terra, tinha que pagar. Então, tudo que eles fossem utilizar dentro daquele manso servil, eles tinham que pagar para o dono daquelas terras. Não em espécie, mas em produtos que eles produzissem, que eles produzissem e desenvolvessem. E uma outra obrigação era a mão morta. Caso um servo mais velho morresse, fosse o ancião da família, ele morresse, o filho mais velho tinha que assumir a morte daquele pai dele ou do irmão dele. Enfim, pagar e assumir o trabalho dele consequentemente. Digamos que o pai dele morre, o pai do servo morre aqui. Alguém precisa substituir aquela mão de obra. Então, ele vai pagar para poder usufruir dos mesmos direitos que o pai dele tinha de utilizar a terra. Então, aqui, esse status social, ele é passado de pai para filho. Não existe uma mobilização social dentro dessa sociedade. Aqui é uma sociedade que a gente chama de sociedade estamental. E o que é uma sociedade estamental? É aquela sociedade que não há modificação. Um servo, ele jamais, ele tinha a permissão de poder casar com a princesa ou de casar com a pessoa nobre. Ele só poderia se envolver, contrair matrimônio com alguém da mesma posição social que ele. E além de todas essas obrigações, esses servos aqui, eles tinham que pagar 10% para a igreja judízima. Então, aqui sobrava muito pouco para esse indivíduo. Era muito pouco, porque ele tinha que pagar para consumir, para a utilização das ferramentas. Tinha que pagar para poder usufruir daquelas terras. Ainda tinha que ir trabalhar 3 vezes por semana ou mais para o dono daquelas terras. Então, o que ficava para esse servo era muito pouco. Só dava realmente para ele sobreviver. E é isso, gente. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Como vocês estão observando, minha voz, ela não está normal. A tia, ela está com um pouquinho de inflamação na garganta. Não é gripe, gente. É por conta dessa mudança climática. Mas, eu espero que vocês tenham conseguido entender a nossa aulinha de hoje, o nosso conteúdo. E tenham um resto de semana abençoada. Na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre a Igreja Católica. E é isso. E aturação. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto